Bom galera, no vídeo de hoje o Doug vai estar aqui falando um pouquinho sobre o Star Pass, né? Que vai estar atualizando daqui a alguns dias, acho que no caso dois dias, porque aqui tá faltando 223 horas pra estar concluindo. E como vocês podem estar vendo, olha aqui galera, o Doug tá no level 100, ó o Doug ia falar 100, né? Tá no level 907, já era pra ele ter upado aí uns 9 pass, né? Mas esperamos que venha coisa boa pra gente aí, que possa estar vindo aí um pass de Dragon Ball, de Naruto, ou de Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisai, Faith, ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que de Jujutsu Kaisai já vem porque é o do Suguru Gito, né? Então descarta essa hipótese. Mas como vocês podem estar vendo aí galera, chegou ao fim do Barba Branca e também, né, do Roger. Então é as últimas semanas, acho que essa última semaninha pra você tá concluindo e pegando. Agora no próximo Star Pass vai ter Star 2 pra gente tá pegando e pra gente tá garantindo aí os personagens do banner especial, né? Bom, vocês podem estar vendo aqui o Doug tem vários personagens aí que o Doug ainda não trouxe conteúdo pra vocês, mas que o Doug vai estar trazendo. Então acompanha o canal se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma live. E também nenhum conteúdo que o Doug traz pra vocês aqui, das informações que vazam lá no Discord do All Star Tower Defense, né galera? Então o Doug vai dar uma sumonada aqui no banner especial e vamos ver se a gente consegue tá pegando alguma coisa. Mas antes disso, vamos ver quem que tá no banner, né? Descrito no banner Z tá o Goku Supra, né? Mas o Doug não consegue girar porque o Goku tá no World 1. Eu 52 Star Duts, eu vou tá girando aqui na loja do Zoro e do Vegetta. Ah, eu tenho um giro, se eu dar mais um giro, eu acho que eu tenho mais uma girada gato. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver o que que vai vir pra nós de bom aí, né? Tomara que ele se transforme, é de que o Dama fica vermelho. Ó, o Naruto e o Chigo vêm transformados e o Luffy também. Então é possível que pode tá vindo alguma coisa. Vamos puxar pra baixo, vamos ver se ele vai se transformar no Goku Super Saiyan. É, não transformou. Então é F, né? Já não vai vir nada bom pra gente, não vai vir nada de bom. Opa! Vem a Lex, ó. De começo, de primeira, fio. Ai, a GG, hein? Mas eu já tenho ela, velho. Queria outro que eu já tenho ela. Vem de primeira, velho, cê viu? Eu queria pegar o Zoro. Eu não acredito que venha ela de novo. Eu só pego ela. Queria pegar o Zoro ou o Vegetta. Vai tá difícil vir aí, hein, pro Dogo. Eu gastei, mas vou ter mais uma girada. Vai que possível pode tá vindo, né? Então quando os personagens vêm transformados na frente, é o jeito que tá daí. Olha, agora tem uma free, ó. Tá girando essa free, então, né? O negócio vai vir de novo. Agora não vier transformado. Não vier transformado, então eu acho que é F, né? Tá no giro. É, F, né, Dogon. Oh, nem pra vir um Zoro, velho. Eu queria tanto fazer o Zoro ou o Vegetta. Eu não tenho sorte. Agora eu vi que eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte na Rondon Boss. Não tenho sorte no giro especial. Não tenho sorte de nada. Por que que não vem o Zoro? Vem só o Alex. É doido, né? É F, já. Perdi. Não tem mais giro pra perder. Ah, é doido, né? Vai ser mais delongas, né, galera? Então, você ainda que não pôr o Star Pass, o Dogon dá dica aí. Você tem como par aí o Pass rapidamente jogando no Infinity e deixando 100% do FK. Procure aí no canal do Dogon ou tem outros canais que você pode tá procurando. Quem ensina, quem é mobile, quem joga no PC aí pra tá formando em FK pra tá garantindo nos personagens do Pass, beleza? Então é isso aí, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o seu comentário aí o que que você acha que vai vir no próximo Star Pass, beleza? Tamo junto, família. Fiquem todos com Deus. Vamo embora. É nóis. Fui.